Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira, nós vamos fazer um cartão de Natal, tá? Você pode usar para cartão, você pode usar para dar de presente, que embora seja de Natal, eu vou usar cores frias, né, tipo azul, azul esverdeado, com a canetinha branca, a gente vai fazer uma árvore branca tipo nevada, aquela paisagem típica de Natal em país frio, tá? Então, vamos lá, vou fazer meio que ao mesmo tempo, vamos molhar essa folha aqui, é um papel 300 gramas, tá? Eu não encharquei, tem que estar brilhante, não pode ter poça d'água, porque senão encharca e começa a entrar a água. Ó, eu vou até, eu acho que eu molhei demais aqui, não, beleza, agora tá bom. Então, vamos lá, ó, vou usar num primeiro momento um pincel número 10 da Cotman, umas aquarelinhas aqui, vamos pegar um azul bem frio, que eu vou misturar, aproveitar esse aqui que já tá aqui, ó. Eu vou pegar um azul ultramar, eu quero um pincel, esse azul aqui, que tá aqui, ele é um azul bem, bem pretinho mesmo. Vamos lá, vamos lá, deixar bem escurão, fazer o fundo. Ó, quem quiser deixar mais escuro, pessoal, é só molhar menos, tá? Olha, eu vou parar aqui, nessa altura, não precisa ser regular, mais ou menos aqui. Vou querer bem escuro mesmo, porque como eu vou jogar com a canetinha branca, eu quero um tom, ó, bem, 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 bem escuro. Mesmo sendo escuro, olha, eu gosto de dar nuances de cor, tá? Ok? Agora vamos pro lado de cá. Olha, eu pensei em fazer num verde, tipo um verde azulado, vamos ver aqui, ó. Ó, nota que esse lado aqui já tá meio seco, então, eu tenho que ser bem habilidosa pra não deixar marcar. Ok, foi. Ok. Posso fazer um tom clarinho também. Nada me impede de fazer um tom mais claro. Vou deixar aqui, ó. Pronto. Agora a gente tem que dar, deixar secar. Agora sim. Agora a gente vai trabalhar com essa canetinha, tá? E o que que eu vou fazer? Árvores, posso até já deixar marcado, olha, ela sai daqui. Vou deixar mais ou menos marcado aonde que eu vou fazer os meus troncos, né? Aqui, troncos finos. E aí, agora, é uma questão, pessoal, de paciência pra poder desenhar as árvores cristalizadinhas. Quem quiser fazer com pincel, ok, desde que seja com uma tinta mais opaca, que é a aquarela, tipo um gouache branco, né? É melhor, porque senão você vai ficar, a aquarela ela fica um pouquinho mais diluída, e aí complica porque a hora que seca, é, fica um pouquinho transparente, tá? Ó, tá vendo? São os ramos da árvore com os cristais de gelo. Aí você pode brincar, fazer, né, como que fosse o gelinho. Eu tenho uma caneta branca também, que tá mais velhinha. Eu vou usar ela um pouco, ó, ela tá fazendo, ela chega a fazer um fiozinho um pouquinho mais delicado. Então, assim, pra aqui, ó, pro final, é melhor. Ó, né, como que se fosse um pincel um pouquinho mais fino. Aí, agora, voltando pra cá, vamos fazer essa aqui um pouquinho mais alta, como que se ela fosse um outro tipo. Essa caneta aqui, ó, não sei se dá pra perceber, mas ela tá soltando um monte de tinta. Vou fazer agora com essa aqui. Ainda bem, mas suave. Essa canetinha vende em qualquer papelaria. Faz como que fossem galinhas, com gelinho. Entra no clima, é tão gostoso. Eu chego até a ligar o ar-condicionado. É verdade, pessoal. Eu realmente que me disponha a entrar no clima, é total. Eu acho que a gente pode... Ficou muito grosso, né? A gente pode deixar aqui bem, em alguns lugares preenchido. Ficou bastante gelo mesmo, né? E trabalhar as pontinhas, as extremidades, né? Quero dizer que isso dá uma delicadeza, uma leveza grande pro trabalho. Fica bem bonitinho. E eu acho que tá super legal. Assim mesmo, a gente chega aqui, ó. Vamos chegar até a ponta. E... Aqui, pessoal, a mesma coisa. Tchau, tchau, tchau. Amém. Um pouquinho de azul só, pra gente marcar aqui as lateraisinhas e pronto. Vamos secar. A gente pode até colocar em um deles a neve caindo. Vamos ver aqui como fica. Aqui, pessoal. Agora vamos tirar, né? Vamos ver como é que ficou. Olha, deixei sair um pouquinho do papel, mas não faz mal. E agora a gente corta aqui. Com muito cuidado, pessoal. O estilete é uma coisa muito perigosa. Vou acertar agora aqui pra ficar mais ou menos a mesma coisa. Se você quiser, você pode traçar com régua. Eu já vou aqui no olho. Ó. Prontinho. Super bonitinho. Super simples de fazer. Pode variar a cor, fazer um tonzinho de sépia com branco, né? Um outro tom de azul, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. É super importante pra mim, tá? Não se esquece de se inscrever no meu canal. Toda terça e quinta a gente tem um vídeo novo. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão ou alguma pergunta, deixa aqui na página que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Super obrigada e até o próximo vídeo.